Cara, toda vez que eu dou o alt-tab, trava tudo. Ah, travou de novo. Travado. Não consigo dar o alt-tab, velho. O que você falou nestinho aí? Não consigo ver. Celular? Por que eu compro o celular e não conheço ninguém? Eu vou pedir pra alguém. 20 mil nessa bomba? Quanto dinheiro sua mãe gastou com fralda, hipoglós, talco, pra você nascer, crescer e ficar desse jeito aí? Ah, tá. Foi mais de 20 mil reais. Não vou falar do meu PC não, que é meu filho. Conquistei com muito suor. E muito trabalho. E aí E aí